Ele, porque vai morar na glória Vou dizer algo pra você que essa parte Se alguém prega pra você dizendo Que Deus vai te dar riqueza, é mentira Se alguém prega pra você dizendo Que Deus vai te dar prosperidade, é mentira O interesse de Deus é te arrancar do alupério É te arrancar da cachaça É te arrancar da jogatina Dessa pilantrada e se vir com isso O interesse de Deus é que você aceite Jesus Tome a tua cruz e siga Ele O interesse é que você passe pelo crivo do evangelho Deus não está preocupado em te dar casa zero, casa nova Deus não está preocupado em te dar carro zero Você vai pro inferno com a tua casa Você vai pro inferno com a tua fazenda Você vai pro inferno com o seu alqueiro de terra Você vai pro inferno com os seus bois Você vai pro inferno com a sua posição social Porque tudo que você tem não te liberta Da ira do Deus que eu prego Juarez o que é que me liberta Da ira do Deus que você prega Você arrepender do seu pecado Da sua safadeza Converter Aceitar Jesus É empregar a tua alma É novinha paga de perigosa né É novinha paga de patricinha Deixa a AIDS mudar a tocacunda só sem vergonha É novinha paga de beijoqueira É novinha paga de ficadeira É ficante É sem vergonha É funkeira Tá no baile funk Tá andando com uma prostituta Deixa o mal te pegar Aí tu vai lembrar da igreja que você zumba hoje A igreja que você caçola O crente que você fala que é fanático Sua rebelde e demoniada No dia que o mal te pegar Tu vai correr pra cá E vai ver Que Deus é Deus Jesus está em Betânia Sempre está a distância de Betânia Nessa distância de Betânia Lázaro está enfermo Alguém na vida de Jesus continua lá Não tem pressa pra poder curar Lázaro Não tem pressa pra resolver o problema de Lázaro A Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte Que passou-se o tempo Lázaro morreu Lázaro morreu Um dia tu vai morrer Um dia tu vai morrer Tu vai morrer Meu Deus Oh, eterno Jesus A sepultura te espera A cova te aguarda Sete palmos de terra no teu peito Seu soberbo Seu chato Com essa garruxa veia Esse punhal Paga de mais macho que todo mundo Valentão Agiota Safado Deus vai te pegar Meu Jesus Aleluia O que é 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 o que Obrigado.